Há uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião. Eu vou em um lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É, efetivamente, inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então, eu acho que está nas suas mãos, companheiro. Construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente. E a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí, os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. E aí, os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela.